Encerra ele Encerra ele Encerra ele Encerra, vovô Tá ficando encerradinho Aí, ele morreu Ele morreu, não morreu? Agora tu vai encerrar ele, que ele tá morto Aí, ele tá morto Vovô não, não morreu Vovô não, não morreu Tá encerrando ele Tá encerrando ele Tá encerrando ele É, encerrou Faz um castelo com ele Castelo de areia Tá encerrando ele Morreu, vovô mostrar Vou falar pra... Da pra Manaus Que que vir É... É, senti Menciu Fale... 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 Fale...